Apoio Oral Único, por você sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata Tiberi 98, Centro, Alto Oeste Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Olá, muito boa tarde, vem comigo, tamo junto, Pulseira de Prata no ar, vem comigo assim, ó. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata, você, meu querido, você de perto, você de longe, onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo. A partir de agora, eu, Rodrigo Lucas, tomando conta desta bagaça, pra deixar você muito bem informado com todas as notícias do setor policial. Giramos aí o fim de semana, pra deixar você bem informado, bem informado, tá? Você já sabe, informação, descontração, claro que é aqui no seu, no meu, Pulseira de Prata, tá bom? Ó, nossas redes sociais liberadas pra você participar com a gente, o nosso WhatsApp primeiro. WhatsApp, você pode mandar sua foto, você pode interagir com a gente ao vivo, tá? Tô ao vivo no nosso WhatsApp, 992-34-4539. E, claro, nas nossas redes sociais também, lá no Facebook, você pode acompanhar a nossa programação. As nossas lives ao vivo, nas nossas fanpages aqui do Grupo RCN de Comunicação, tá aí pra você acompanhar a gente. Como é que você tá? Tudo bem? Segunda-feira, começando mais uma semana, graças a Deus, né? Começando aí a semana com o pé direito, que seja uma semana de muita paz, muita saúde e, claro, muitas realizações pra vocês. Estamos ao vivo pela Cultura 106,5 e também pela TVC Canal 13.1. Vai, Nakamura, vai, faz seu nome, Nakamura. Solta a buzina, Nakamura! Brasil Potência! O Nata, o Nata, ele fica bravo comigo, ele fala assim, você coloca a pulseira, ô, ô, você coloca a pulseira, ó. Você coloca a buzina na escalada do programa, mas você não solta a buzina, então solta a buzina aí, Nakamura! Hoje você tá abusadinho, né? Tá abusadinho. Toma jeito não, japonês, vou te contar uma coisa, viu? E, ó, o negócio é o seguinte, vamos começar o nosso pulseira de hoje? Tem muita informação nesse comecinho de semana pra você aqui no nosso pulseira de prata, viu? Ó, a partir de agora você puxa a cadeira, pega o rádio, coloca o rádio mais perto, aumenta o volume da televisão porque nós chegamos. E olha, em Três Lagoas, a Polícia Rodoviária Federal realizou uma mega apreensão, 756 quilos de maconha. É maconha pra mais de metro, doido! Tá aí, ó, olha o tanto de maconha que foi apreendido aqui nessa picape, já já você vai saber mais informações, mais detalhes sobre isso. Um homem foi preso após realizar uma agressão contra a esposa e na casa dele a polícia encontrou uma espingarda adaptada pro calibre 22. Olha aí a espingarda, hein? E também uma mulher morreu após se envolver em um acidente com uma bicicleta elétrica aqui em Três Lagoas. Já já você vai saber mais detalhes sobre isso. E um homem foi esfaqueado ali no bairro Novo Oeste. Gente, rapaz, o negócio foi feio ali no bairro Novo Oeste. Já já você vai saber o que aconteceu, por que esse homem foi esfaqueado ali no Novo Oeste. Essas e outras no nosso Pulseira de Prata que está no ar a partir de agora. E olha, a gente já começa ao vivo com o meu amigo Henrique Neto, porque ele tem mais detalhes sobre esse esfaqueamento que aconteceu nesse fim de semana ali no bairro Novo Oeste. Aliás, agradecer a participação de todo mundo aí, o pessoal que acompanha a gente no bairro Novo Oeste. O Novo Oeste foi destaque, é destaque aqui no Pulseira de Prata, mas um destaque negativo, infelizmente. O Henrique Neto já está por aqui. Henrique, boa tarde para você. O que aconteceu? Por que esse cara foi esfaqueado ali, Henrique? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, Rodrigo? Boa tarde, amigos. Pois é, Rodrigo. Segundo o registro aqui na DEPAC, diz assim o registro. Primeiro nós vamos contar o registro, depois nós vamos dar a oportunidade da esposa da vítima, então, autor, vítima. Porque lá no boletim de ocorrência, três pessoas se envolveram numa confusão, uma briga generalizada. Os três estão no boletim de ocorrência como autores e como vítimas. Quer dizer, todo mundo bateu em todo mundo, todo mundo brigou, e todo mundo é autor e todo mundo é vítima. Ou seja, eu até diria, é farinha do mesmo saco. Pois bem, nessa situação de ocorrência, certo? Todo mundo é igual. É milho da mesma espiga, tá certo? Pois bem. Aí diz o seguinte. Segundo a Polícia Militar, no boletim de ocorrência registrado aqui, foi acionado via 190 de que um indivíduo teria sido vítima de ferimento proveniente de faca. No local dos fatos, o encontraram lá o senhor Jota, o qual apresentava um corte próximo ao ouvido do lado esquerdo, e o filho dele, o qual apresentava um ferimento no abdômen do lado esquerdo também. Indagados relataram estar em um bar nas proximidades do condomínio quando foram vistos por um indivíduo conhecido deles e que no momento em que deslocavam em direção à sua residência, no residencial Novo Oeste 2, ali no condomínio, foram surpreendidos pelo tal sujeito, pelo tal homem, o qual, de posse de uma faca, foi em direção de ambos. Momento em que entraram em luta corporal, resultando nas lesões, alegam estes, que o senhor F se autolesionou no momento em que brigava, caindo por cima da faca, evadindo-se do local logo em seguida. Perguntado o que teria motivado a briga por questões de dívidas, sendo ele, e que durante o atendimento realizado por uma equipe de SAMU, foram, nesses dois aí que a gente citou, pai e filho, aí foram solicitados que lá no condomínio mesmo, no Gilson Teixeira, no Bloco 9, teria um outro homem também ferido, com ferimentos provenientes de faca. A equipe se deslocou ali a fim de averiguar a veracidade dos fatos, constatando que o homem se tratava da pessoa citada lá, pelos dois que estavam feridos com escoriações na perna direita, no rosto, corte na barriga do lado direito, que resultou na saída de parte das vínceras, e um corte na coxa. Indagado, ele limitou-se a dizer que estava com dor, a equipe retornou ao local onde estariam sendo atendidas outras vítimas, foram informados que a equipe de SAMU teria sido dispensado o atendimento ali. Bom, e aí, liberado. Em seguida, o homem foi conduzido até a Santa Casa com corte, ferimento e tudo mais. Pois bem, assim diz o boletim de ocorrência, mas a esposa da vítima nos procurou e disse, não, meu marido não é autor. No documento está como autor e vítima. Os três estão lá, tanto o S.F., como o Sr. J. e o filho dele. E os três figuram lá como autores e como vítimas ao mesmo tempo. Quer dizer, foi uma confusão dos 600 diabos. Um trem doido, como eu diria. Mas nós ouvimos também a esposa da vítima. Ele fala que ele foi num colega dele buscar um estepe de pneu para passar numa vistoria do carro. E na hora que ele estava vindo, estava tendo uma briga generalizada entre os autores que fez o que com ele. Ele parou o carro para não atropelar as pessoas e o cara já foi para cima dele, dando uma facada no peito. E depois um do pai dele, o pai do rapaz, pegou e deu uma paulada na cabeça dele. Ele caiu ao solo e assim veio o outro e deu uma facada no abdômen. As vísceras dele saíram para fora e depois ele tentou tirar da pessoa, a faca da pessoa, e ele conseguiu ferir ele de novo na coxa. Então ele está com três perfurações de faca, uma no peito, uma na coxa e no abdômen. A do abdômen está grave porque perfurou mais de dez vezes o intestino dele. Teve que tirar um pedaço do intestino. Tem quatro perfurações que pode ser que não consiga se salvar. E ele está em estado meio crítico. Como é que essa pessoa conhece seu marido? Vocês têm conhecimento dessas pessoas? Já tiveram algum problema com eles? Então, ele mora, um dos autores, a namorada dele, esposa, não sei, mora no mesmo condomínio que a gente, no bloco da frente. Mas eu não tenho conhecimento se ele tem conhecimento, se ele conhece o autor, se é amigo. Ele sabe realmente quem foi, só que se é amigo eu não sei. Ele foi ouvido pela polícia? Não, ele não foi ouvido porque a polícia foi no local, só que como ele estava em estado grave, ele já chegou no hospital encaminhado para o centro cirúrgico. Não tinha nada a ver com a confusão? Então, não tinha nada a ver com a confusão. E acabou o levando a pior? E ele ficou pior. A situação é bem crítica? A situação dele é bem crítica. O médico está sem se alimentar, só está com soro e medicamento, ele não pode comer nada. E o médico diz que é às horas que a situação dele pode se agravar. E aí a gente ouviu os dois lados da história, o boletim de ocorrência e o lado da história da esposa da vítima, que falou aí como é que está o estado de saúde dele. E infelizmente, essa situação persiste, meu amigo. É confusão, é confusão. Acabou aí dando ruim para todo mundo. Eu volto com você nos estúdios. Tá certo, Henrique. Muito obrigado pelas suas informações. E aquilo que eu falo sempre, né? Hoje em dia está faltando um pouco do diálogo, está faltando a conversa. Você vê, o cara não tinha nada a ver com a paçoca, foi lá e acabou sendo esfaqueado. Complicada a situação. E vem crescendo esse tipo de situação que acontece aqui em Três Lagoas. Até quando nós vamos estar aqui noticiando esse tipo de situação? Gente, vamos ter calma, vamos conversar. É conversando que se entende. Ah, mas ele me deve... Você imagina se todo mundo, se todo mundo que devesse outra pessoa, se a pessoa fosse lá e matasse. Se a pessoa fosse lá e tentasse matar, tentasse dar tiro, tentasse... Meu, não é assim que se resolve, né? Não é assim que se resolve. Tem a justiça aí também. O cara deve, não paga, vai na justiça. Aciona a justiça, né? Complicada a situação. Vamos seguindo com o nosso programa. E a polícia militar foi acionada até uma fazenda na região aqui, nesse domingo, onde, de acordo com a vítima, ela teria sofrido uma agressão. Mais um caso de agressão, violência doméstica aqui em Três Lagoas. A PM foi até lá e, chegando no local, a equipe teve o primeiro contato com o gerente da fazenda, que disse que um de seus funcionários teria brigado com a esposa. Ou seja, uma briga ali que aconteceu. Até aí, tudo bem. Em contato com a vítima, ela informou que o seu marido tem agredido ela frequentemente e que ontem teria desferido um tapa contra o celular dela enquanto ela ligava para a mãe. Ah, é? Você vai ligar para a sua mãe? Não vai ligar, não. Ele acabou batendo o celular, o celular caiu. Fez ameaças, caso ela ligasse novamente para a mãe. A polícia foi no local e, ao realizar uma busca pelo local, os policiais aprenderam também uma espingarda de chumbinho. Uma espingarda adaptada para o calibre 22. Essa espingarda que você vai vendo aí, ó. Ele adaptou ela ali, de chumbinho, ela foi adaptada para o calibre 22. E faz um estrago, meu querido, que eu vou te contar, viu? Ele foi conduzido até a delegacia de pronto-atendimento aqui de Três da Goz para as medidas cabíveis. Ou seja, o cara já está errado porque levantou a mão para uma mulher. O cara já está errado porque queria bater para a mulher. E a mulher diz que esse caso vem acontecendo há anos. E por isso que eu falo. Gente, atenção. Você, mulher, que está sendo agredida. Você, mulher, está me ouvindo nesse momento, está me acompanhando pelo rádio, está me acompanhando pela TV. Você que está sendo agredida, não deixe passar impune. Denuncie. Porque esses indivíduos que batem em mulher têm que estar atrás das grades. E a polícia tem que saber disso. Até para a polícia ir a fundo. E para que a polícia possa prender esses indivíduos, para que eles não voltem a cometer esse tipo de ação. Mas muitas vezes o que acontece? A mulher, ela sofre ameaças. A mulher, ela sofre até, né, com, enfim, apanha, vamos dizer no popular, né, apanha, mas ela está junto do cara porque, ou de repente não consegue viver sem o cara, ou porque de repente depende, entre aspas, do cara aí, do crápulo, né. Gente, ninguém nasceu colado a ninguém, não. Ninguém é obrigado a passar por isso, não. Se você, mulher, está sendo espancada, se você, mulher, está sendo maltratada, procure os seus direitos, vá na delegacia, faça o boletim de ocorrência, se preciso for, peça uma medida protetiva. Mas não deixa, não deixa esse indivíduo levantar a mão para você, não. Vamos denunciar a mulherada. Está na hora, mulherada, de denunciar, de botar esses crápulas, esses indivíduos atrás das grades, onde é o lugar deles. Eu fico indignado com essas coisas, sabe, que acontece, não só em Três Lagoas, mas que acontece em todo o Brasil. É complicado, né, as nossas leis hoje em dia é muito complicado. Aí você vê, um indivíduo desse muitas vezes vai preso, a justiça solta e aí volta para bater na mulher ou até mesmo, né, matar, né, feminiciar. Gente, é complicada a situação, né? Mas nesse caso aí, a polícia foi rápida, foi até o local e conseguiu aprender essa espingada calibre 22. Agora ele vai ter que explicar por que ele estava com essa espingada em casa. Ah, mas é de chumbinho. Não é, porque a polícia já disse no boletim de ocorrência que essa espingada já estava modificada para o calibre 22. Então, se tem uma espingada em casa, algo bom já não é. Complicada a situação, né? Agora a polícia vai averiguar e ele vai ter que arcar com as suas consequências aí. Bateu na mulher, um por quê? Bateu na mulher e o outro porque estava com essa espingada em casa aí. Por que estava com essa espingada? Agora vai ter que falar para a justiça, vai ter que arcar com as suas consequências, né? Complicado. Vamos seguindo com o nosso programa, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual o grupo de comunicação que sorteia R$ 1.200 toda sexta-feira? Ah, claro! O seu grupo é RCN de comunicação. E atenção, hein? Nesta sexta-feira, meio-dia, tem mais um sorteio. Ó, ganha quem compra nas empresas parceiras, ganha o vendedor e ganha você. Ei, você que está assistindo a gente. É, você ganha também. Não perde tempo, não. Participa com a gente. Manda sua selfie agora. No nosso WhatsApp que está aqui, está aparecendo na tela para você. 992-3445-39. Você vai lá, manda sua selfie. Pá! Mandou sua selfie. Vai receber um link. Clicou no link? Vai abrir um formulário. Você vai preencher esse formulário. E aí você já vai estar concorrendo. A nossa palavra-chave de hoje é França, tá? França. A palavra-chave do pulseira é França. Então você vai preencher com a palavra-chave França, automaticamente você já está concorrendo. E daqui a pouquinho, no final do programa, nós vamos pré-sortear o nome que vai concorrer, então, na sexta-feira, a esses 500 reais, tá? Se você não mandou a sua selfie, não fez a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, beleza? Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN de Comunicação. Aí, diretor, vamos fazer a pose agora? Podemos? Podemos fazer a pose? Vamos lá. Tá, tá. Então, então tá. Então daqui a pouquinho a gente faz a pose, você fica ligado. Fez a pose, você vai lá, pá! Registra e já manda pra gente. Beleza? Vamos seguir com o nosso programa e olha, na tarde deste domingo, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 756 quilos de maconha, isso aqui em Três Lagoas. O Henrique Neff tá de volta com a gente aqui, tem todos os detalhes sobre essa mega apreensão, quer dizer, mais uma mega apreensão da Polícia Rodoviária Federal aqui na nossa região. É isso, Henrique? Boa tarde novamente. Boa tarde novamente, Rodrigo. É maconha até o Amazonas, mais de meia tonelada, 756 quilos de maconha por apreendidos na tarde de ontem em Três Lagoas. Os policiais rodoviários federais realizavam na BR-158 quando tentaram abordar um Fiat Strada que seguia em alta velocidade. O motorista não parou e iniciou uma fuga. Aí, durante o acompanhamento tático, o suspeito entrou no perímetro urbano do município em alta velocidade e realizou diversas manobras perigosas. E, após alguns quilômetros, o condutor perdeu o controle da direção e parou na picape. Os policiais apreenderam o entorpecente e prenderam o motorista. Ele foi preso, o veículo e a maconha foram encaminhados para a polícia civil em Três Lagoas e serão muito em breve incinerados e sairá de circulação. Ô, glória! Isso aí, comemora! Volto com você, Rodrigo! É, meu querido, é para se comemorar mesmo porque quando tira uma quantidade enorme dessa de entorpecente, o cidadão de bem, ele aplaude! O cidadão de bem, ele chega, chora de alegria! Por quê? Porque é uma droga que poderia estar entrando aí na sua casa e poderia estar destruindo muitas famílias e uma quantidade como essa aí, meu querido, abastece o mercado do entorpecente aqui de Três Lagoas e sobra. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal, agora, não está dando muito bem para os traficantes aqui na nossa região, não, né? Porque a polícia é bem preparada, está caindo em cima, está fechando o cerco e não está conseguindo passar, não. Essa não é a primeira e nem será a última vez que nós vamos falar sobre apreensões realizadas aqui em Três Lagoas, aqui na nossa região, porque a Polícia Rodoviária Federal é muito bem preparada e sabe, né? Quando o indivíduo se avista o cara de longe, o policial já avista o cara de longe, já sabe, fala, ó, aí tem coisa, o cara já começa a tremer, né? O cara já começa a ficar vermelho, o cara já começa a falar coisa que não tem nexo, aí a polícia chega, meu querido, já fala, ó, o negócio é o seguinte, sua casa caiu, você não precisa falar mais nada, né? A gente já sabe que você está com droga, então, meu querido, só faz assim com a mãozinha, não, não é para trás, né, na camurra, aqui, ó, ó, só faz aqui com a mãozinha e nós vamos comprar a pulseira de prata do senhor, porque o senhor vai ser preso, tá? É assim que funciona. Parabéns aos policiais aqui da nossa região e é isso, o cidadão de bem aplaude e é isso que nós queremos, nós queremos a polícia bem preparada, a polícia atuante, a polícia nas ruas e combatendo o crime, combatendo a marginalidade, combatendo o tráfico de drogas aqui na nossa região, tá? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a pose agora? Vamos fazer a pose agora? Vamos lá então, vai lá, ó, eu vou contar até três e você tira a foto para você mandar aqui para a gente dar selfie de hoje, tá bom? Vamos lá, um, dois, três, tirou, vai! Aí, agora o que que você faz? Você manda para a gente aqui, 992-34-45-39, beleza? Manda para a gente, promoção Pix Verde Amarelo aqui do nosso Pulseira A Palavra É França, belezinha, belezinha? Então, o negócio é o seguinte, vou e volto rapidinho com você, já já estou de volta. Pulseira de Prata A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech Rua Orestes Prata Tibere 98 Centro WhatsApp 9 9331 0525 Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança pra você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Aqui na Autoeste Chevrolet, temos a melhor opção pra você trocar o seu veículo. Tanto zero como seminovo, temos taxas a partir de 0,20 ao mês. Consórcio programado, o Autoeste Chevrolet. Você dá o seu veículo como lance, não paga juros do financiamento e compra com poder à vista. Pensou em consórcio? Faça com especialista, não caia em golpes. Autoeste Chevrolet, Avenida Ranufo Marques Leal, 1981, telefone 3221000. Pulseira de Prata. De volta com o nosso Pulseira de Prata, aqui pela TVC Canal 13.1. Agradecemos sempre a sua audiência, a sua participação, a sua paciência também, está acompanhando a gente todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui o nosso Pulseira de Prata. Pode ir conhecer no esporte, aqui na nossa TVC e também na Cultura 106,5. Pessoal que está na live também, alô Ribamar, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, viu? Pessoal aqui na live acompanhando a gente e você que está mandando a sua selfie, continua mandando a sua selfie, porque na sexta-feira você pode concorrer aqui, então, daqui a pouquinho, tem um pré-sorteio para você, tá bom? Então não perde essa chance, não perde essa oportunidade não, tá? Vamos seguindo com o nosso programa e atenção, a gente fala sempre aqui sobre o trânsito, os perigos do trânsito aqui em Três Lagoas. Eu chamo a atenção, atenção você que anda e utiliza bicicleta elétrica aqui em Três Lagoas. Uma mulher morreu após se envolver em um acidente com a bicicleta elétrica aqui na nossa cidade. O Henrique Neto tem todas as informações, está ao vivo com a gente aqui. Henrique, vamos falar um pouquinho sobre esse acidente que com certeza chocou aqui a cidade de Três Lagoas, né? Pela crueldade aí que aconteceu, mas também um pouco de descuido, é isso? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. A história em boletim de ocorrência tem duas versões de uma mesma pessoa. Claro, o motorista do caminhão, porque infelizmente a senhora de 50 anos não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. Esse fato aconteceu às 10h30 da manhã do sábado na Clodoaldo Garcia Esquina com a irmã Oscameche, ali no Santos Dumont. Segundo o boletim de ocorrência, a versão inicial do motorista é de que a mulher estaria trafegando pela contramão de direção quando então ele foi fazer uma manobra da Clodoaldo Garcia para a irmã Oscameche, acabou então aí passando sobre a bicicleta e consequentemente a mulher foi arrastada para debaixo das rodas do caminhão e acabou falecendo no local. Quando teve o atendimento ali do pessoal do SAMU, equipes de segurança da Polícia Militar e o homem foi trazido aqui para a DEPAC, ele mudou a história. Ele disse que não, disse que foi fazer uma manobra para a direita quando então os dois veículos que seguiam no mesmo trajeto, na mesma mão de direção, acabou então ali acertando a bicicleta, colhendo a bicicleta e consequentemente acontecendo ali aquele acidente. Olha, é uma fatalidade que serve como parâmetro para que as pessoas tenham cuidado. Quem usa a bicicleta e quem usa o veículo. Por quê? Numa situação dessas, tem um caminhão parado, você está no veículo menor, se afasta, segura e espera. Ali aconteceu o seguinte, o caminhão deu certa, apesar de ter dado sinal para a direita, a bicicleta não obedeceu e foi direto. E entrou na lateral direita do caminhão e foi arrastada para debaixo das rodas. Quer dizer, a imprudência ali aconteceu. Só que o homem ficou nervoso e veio contando uma outra versão. Quando então se conscientizou do que realmente teria acontecido, ele falou, íamos nós na mesma direção quando a bicicleta entrou na carroceria do caminhão e a mulher acabou caindo debaixo das rodas. Lamentavelmente, agora é algo que está fora de nosso alcance que é trazer de volta essa vida. O que a gente quer trazer para as pessoas é conscientização. É que quando estiver no trânsito, tenha cuidado. Preze pela sua vida e preze pela vida do que vem também no trânsito. No trânsito, todos nós somos vítimas quando infringimos as regras, quando não respeitamos a sinalização e principalmente o direito do outro. Então, lamentavelmente, essa situação aconteceu no sábado pela manhã aqui em Três Lagoas e levantou uma outra questão. Agora as autoridades terão que fazer algo para diminuir essa situação de morte que não pode persistir. Volto contigo, Rodrigo. Tá certo. Muito obrigado, Henrique, as suas informações e é isso. É isso. Henrique falou tudo. Tá certíssimo o posicionamento dele. Agora, tem que se ter uma certa prudência por parte das pessoas que utilizam esse meio de locomoção aqui em Três Lagoas. Nós sabemos que aqui é crescente o número de pessoas que utilizam as bicicletas elétricas. Agora, o que tem de gente que utiliza a bicicleta elétrica de forma errada aqui em Três Lagoas? Primeiro, primeiro, andando na contramão. Segundo, não respeitando as vias. Porque existe sim na ciclovia, existe sim a mão dupla, né? A mão que vai e a mão que volta. Existe, mas as pessoas não respeitam. então eu acho que precisa ter uma conscientização ou o poder público tem que fazer algo porque nós estamos vendo dia a dia o crescimento de número de casos registrados de acidentes aqui na nossa cidade. E isso tem que ser feito. Ou será que nós vamos ter que noticiar aqui mais uma morte envolvendo bicicletas elétricas, envolvendo ciclistas aqui na nossa região? Não, infelizmente essa senhora não volta. A vida dessa senhora não volta mais. Agora o que tem que ser feito é conscientização. Agora não adianta o poder público também querer conscientizar, fazer campanhas, desenvolver campanhas para isso. Se você que está me acompanhando agora, você que está em casa me acompanhando agora, se você não tiver o discernimento de andar corretamente, ah, mas eu estou com a bicicleta elétrica. Bicicleta elétrica se envolve em acidente normal. Bicicleta elétrica é o meio de condução e é como se fosse uma moto. Eu vejo bicicleta elétrica aí andando a 40 km por hora dentro de Três Lagoas, se bate num pedestre, é perigoso matar. Então, gente, você que tem a sua bicicleta elétrica, pelo amor de Deus, aqui em Três Lagoas, vamos ter o discernimento de respeitar as leis de trânsito. Não é só... A gente fala aqui, ah, vamos ter que respeitar as leis de trânsito, mas não é só o ciclista, não é só o motociclista, não é só o condutor dos veículos, de automóveis, é todo mundo. Para a gente fazer um trânsito mais seguro em Três Lagoas, nós precisamos disso, da conscientização de todo mundo e isso é importante. Então, cuide-se, tá? Cuide-se, você que tem sua bicicleta principalmente, cuide-se. Infelizmente, nosso sentimento aí a toda a família, essa senhora que acabou perdendo a vida aí nesse acidente, tá bom? Vamos seguindo com o nosso pulseiro, eu tenho um recadinho para você agora, atenção, hein? Quero falar para você do Hospital Cacemes aqui em Três Lagoas. Roda o E.T., vamos lá. Agora, o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. 3919-1190. Tá aí o telefone do Cacemes para você, tá bom? Um abração especial a toda essa equipe maravilhosa do Cacemes aqui em Três Lagoas. Vamos seguindo com o nosso programa e um casal foi preso por tráfico de drogas. Eles foram presos pela Polícia Militar durante um patrulhamento sulá em Paranaíba. Unidos no amor e nas drogas também. O Jean Martins tem os detalhes. Põe na tela do Pulseira. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prato. Olha, Rodrigo, de acordo com a ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina por volta das 9h44 de ontem pelo bairro Jardim Redentora, momento em que os agentes visualizaram o veículo Chevrolet Corsa de cor vermelha, sendo conduzido de forma anormal no trânsito. Velocidade acima compatível com a via e o condutor, o homem de 37 anos, ao visualizar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo, olhando ininterruptamente o espelho do retrovisor, sendo que foi acompanhado por aproximadamente cinco quadras, momento em que o motorista realizou uma conversão brusca à esquerda, adentrando a rua Maria de Lourdes Vilela, vindo a confirmar a suspeita dos agentes que não estava aí dentro do padrão de direção normal ali naquela via. Motivo que levaram os policiais a dar a ordem de parada ao condutor, sendo então feita a abordagem ao veículo e realizada uma busca pessoal, não tendo nada de lixo encontrado em posse do mesmo. Porém, o condutor demonstrava nervosismo durante a abordagem. Logo se iniciou uma busca no interior do veículo, sendo localizado em cima do banco traseiro um saco de lixo de cor preta contendo vários tabletes de maconha, um total de sete tabletes que após pesagem totalizaram além de cinco quilos da droga. Perguntado ao homem de trinta e sete anos, o mesmo disse ter adquirido a droga de um desconhecido na forma de condicional, vender para depois pagar. No carro, além do motorista de trinta e sete anos, tinha como passageira uma mulher de trinta e dois anos, esposa do autor. Diante dos fatos, foi dado ordem de prisão aos autores por tráfico de drogas e ambos encaminhados à delegacia de polícia civil para maiores providências. No carro, também, no momento da abordagem, havia uma criança de colo, filho do casal e, a pedido da mãe, ficou aos cuidados de uma testemunha que acompanhou toda a ocorrência. Agora esse casal vai responder por tráfico de drogas. É aquilo que eu falei, unido no amor e unido nas drogas. E o que ainda complica a situação é que tinha o filho lá também na situação, mas agora vão se resolver com a justiça. Vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso sorteio. Atenção, você que participou, cruze os seus dedos porque seu nome pode aparecer aqui e deixar você na sua tira. Vamos lá. Rute os tambores, joga na tela pra mim, a camura, vamos lá. Ademário Moreira da Silva lá do Jardim Orquídeas. Obrigado, pessoal, do Jardim Orquídeas acompanhando a gente sexta-feira, hein, Ademário? Fica ligado e você pode continuar participando com a gente porque tem muita coisa bacana pra rolar durante essa semana e quem sabe você não é o sortudo, o sortudo, tá? Pessoal que tá participando com a gente, tá aqui, ó, pessoal na live, Ribamar, boa tarde, amigo, ó, participando aqui, ó, boa tarde, amigo, volta lá, volta lá rapidinho. Boa tarde, amigo, bairro Jardim Alvorada nas notícias do Pulseira de Prata. Obrigado por vocês que estão participando com a gente. Olha aí, ó, fiquei com o biquinho aqui, rapaz. E o Nakamura gosta, ele dá zoom no biquinho. Tira esse biquinho daqui, rapaz, tira o biquinho, tira, tira, passa, passa essa volta. Tá aqui, ó, nosso grande, todos os dias participando com a gente também, hein? Pode passar, pode passar. Vamos lá, pessoal que tá sempre ligadinho com a gente, olha só, tá ali, ó, tá assim, ó. Ah, obrigado pelo carinho. Ó, esse aqui é o Sr. Antônio, Sr. Antônio, ele, a gente tava fazendo um link hoje de manhã, ele passou, falou, ó, acompanha o Pulseira, vão tirar uma foto pra gente, tá aí, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência de vocês, tá? Gente, não temos tempo mais pra nada, beijo no seu coração, volto contigo amanhã, essa feira, com muita informação do setor policial, aqui no meu, no seu, no nosso Pulseira de Prata, beijo, até lá, tchau, tchau. De prata, apoio oral único, por você, sempre o melhor. Prime Tech, Rua Orestes Prata, Tiberi 98, Centro, Alto Oeste, Chevrolet, transformando sonhos em conquistas. Tiberi 98, Tiberi 99,